Jairo Menezes tem 19 anos. Há dois anos ele mantinha um relacionamento com a menor das iniciais em MSV. Jairo, um homem ciumento. Jairo e a menor tinham um filho de uma relação que durou pouco mais de dois anos. Jairo estava desempregado e os dois moravam aqui, nesta comunidade em Parnaíba. A relação entre os dois era sempre de idas e voltas. Muitas brigas, muitos conflitos e Jairo não aceitava que a menor, no momento em que os dois estavam separados, que ela tocasse a vida do jeito dela. Com isso, o ciúme foi aumentando. Eles nunca se separaram porque até no final da semana passada ela estava aqui. Meu outro filho quer buscar ela. Toda sexta ela vem para cá, vai embora num domingo. E ela nunca se separou dele. Em uma das idas e voltas do casal, a menor conheceu Luiz Felipe, também com 19 anos. O jovem trabalhava como sushime de uma casa bastante conhecida em Parnaíba, no litoral do Piauí. A menor se apaixonou por Luiz Felipe e a relação com Jairo começou a desandar. Os encontros entre a menor e Luiz Felipe começaram a se tornar frequentes, deixando Jairo furioso, ao ponto de matar. No dia do ocorrido, Luiz Felipe e a menor tinham marcado de sair. Luiz parou a moto exatamente aqui para pegar a menor. Até então, os dois ainda não tinham um destino certo para onde ir. Luiz resolveu convidá-la para ir à praia. Os dois seguiram esta estrada. O que eles não imaginavam é que Luiz estava indo para um caminho sem volta. Daqui a gente foi lá para os morros, aí ele botou gasolina na moto. Aí quando chegou no bala vermelho, ele tornou a perguntar de novo para onde a gente ia. Eu disse que não sabia, para onde que ele fosse estava bom. Aí ele disse, a gente vai para a praia. Aí a gente foi. Quando chegou lá, ele foi no banheiro. Aí eu fiquei lá esperando ele. Aí a minha prima liga, mas ela não falou nada. Aí a ligação estava muito ruim. Aí desligou o celular e ele convidou a gente para sentar lá na pista. Aí a gente foi. Aí quando não demorou nada, aí o menino chegou. Aí chamou ele, o Jairo. O que parecia ser mais uma noite de felicidade para os dois amantes, terminou em tragédia. Jairo tomou conhecimento do que vinha acontecendo e foi atrás da esposa. No dia do ocorrido, Jairo estava na casa da mãe dele, se preparando para dormir, quando de repente o telefone tocou. Uma pessoa informando a Jairo que a companheira dele tinha saído com outro rapaz. Jairo pegou a moto e saiu em completo desespero à procura da companheira. Chegando aqui, bem próximo à praia. Jairo se deparou com o Luiz Felipe e a menor. Jairo ainda chamou a companheira para conversar, mas ela não deu muita trela. Jairo, então, sacou a arma e veio prestar conta com Luiz Felipe. Disparou vários tiros, colocando um ponto final na história. Luiz Felipe morreu nos braços da amante, que também foi atingida de raspão. Jairo fugiu do local. Jairo, o marido ciumento, após ter livrado o flagrante, se entregou aqui na delegacia da mulher. Ele confessou o crime, inclusive, com os detalhes. Após ter confessado, ele saiu pela porta que ele entrou e está em liberdade. Para nós, isso aqui, era ótimo. Ninguém não tinha queixa dele. Menino muito bom. Luiz Felipe morava nesta comunidade e aqui ele era tido como um jovem de boa índole. Tinha planos, tinha objetivos na vida. Recentemente tinha concluído o ensino médio e sempre comentava com o pai que ia se formar para conquistar os seus objetivos. No dia do ocorrido, Luiz Felipe veio em casa deixar a irmã. Retornou. A partir daí, começou a luta da família na procura por Luiz Felipe. Ele tinha desaparecido. O que a família não imaginava é que Luiz Felipe estava morto. O sofrimento desse, para todo mundo. Não posso nem falar, meu amigo. Não posso nem falar, meu amigo.